dos três acusados de envolvimento na morte do estudante e corretor de imóveis Igor Natan, assassinado em outubro de 2014 aqui em João Pessoa. O julgamento ocorre no segundo tribunal do júri da capital. Foram ouvidas três testemunhas de defesa e quatro de acusação. Igor Natan tinha 21 anos e morreu depois de ser baleado no momento em que chegava no condomínio onde morava no bairro dos bancários. A delegacia de homicídios de João Pessoa, que investigou o crime, apontou que a morte foi uma execução. O assassinato teria sido motivado por um relacionamento ocorrido entre um dos suspeitos e a namorada da vítima.